Olá pessoal, para quem não se conhece meu nome é Leonel Leonel é Lucas e a gente aqui de Indaial e de Santa Catarina Nós vamos estar com um vídeo hoje aí mostrando, fazendo uma ferramenta simples aí que eu tenho que fazer uns furos para a caçamba do João a C10 está de volta aí só para botar a caçamba em cima e fazer os últimos acertos, tem que fechar uns furos no painel de fogo e fazer o alinizamento ainda da latuaria dela Pois é, cercados né pessoal, como sempre a gente vai estar avisando do encontro que o vídeo de Ruralco vai ter lá no Rio Grande do Sul organizado pelo seu Luiz Pior e vai estar passando aqui na tela uma foto e o Instagram do evento para quem quiser participar pessoal, já tem muita picape confirmada muitas atrações, vai estar aparecendo aqui na tela e é isso, hoje provavelmente esse vídeo deve ter saído no sábado então é Natal né Feliz Natal para todos os nossos inscritos aí para as pessoas que acompanham o nosso conteúdo que você possa estar abençoado com sua família com seus amigos, com seus parentes que o Papai Noel traga um saco cheio de saúde para todos vocês aí para o próximo ano todo mundo possa ter um ótimo Natal um Natal de família, um Natal de paz um Natal próspero e é isso aí pessoal, são os votos aqui do seu Leonel e do Lucas para vocês e bora lá para o vídeo bora para o vídeo então vamos ter que fazer uns furos quadrados aí eu vou estar fazendo uma ferramentinha para estar fazendo esse furo aí e vou estar mostrando para vocês aí como é que eu faço a ferramenta vou procurar um pino aí que vai dar para fazer isso daí então pessoal, tem várias formas de estar fazendo esse furo aí né você pode pegar um parafuso grosso e estar comendo os cantos com a bichadeira aí ou achar um perfil quadrado que dê no tamanho certo eu vou bater em uma asca de amortecedor vai ficar mais dura um pouco o material vou fazer o acabamento com a pedra aí achar uma broca aí para ajudar no auxílio do furo aí aqui eu fiz uma marquinha foi eriscado ali né foi feito já o pontinho ali pegar o centro e vocês vão estar vendo a utilidade dessa peça aí para o furador depois aí o furo está feito eu vou fazer os cortes eu não vou mostrar cortando pessoal porque só vai dar barulho também né então na hora que estiver cortado aí nós voltemos aí bolacha velha foi partida agora vamos fazer o acabamento aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Falta fazer o acabamento por baixo para ela apertar a chapa quando eu bater, para não deixar criar rebarba. Eu vou estar esmerilhando o flangezinho aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Feito uma saldinha latão. Vamos esperar esfriar ali. Então, pessoal, a ferramenta ficou pronta. Como vocês viram, eu usei uma haste de amortecedor. Essa daqui foi feito o furo ali. Eu não deixei igual ao original, é quadradinho porque nós não temos esse parafuso da caçamba que ele é maior. Como é que se diz, Lucas? Ah, deve ser um quadravado, não reconheço esse termo, né? Parafuso quadrado. A gente já faz um furo para começar, para ajudar, né? Vai ser feito só para essa caçamba do ferramentinho. Essa é uma chapa e meio, vai ter que... Cobrando justo, não é, Lucas? Essa foi a primeira peça que estamos magando com ela aí. Passou a rebarba, não aprovou, ficou meio com folga aí. Passar de novo aí, vamos virar ela. A gente faz o furo antes de fazer o remendo. A ideia era amassar a rebarba, né, Lucas? Uhum. Dá de fazer redondo e passar lima, é bem mais rápido, né? Até fazer uma ferramenta dessa aí. Só que assim fica bem forte e também vai aguentar bem mais do que só aquela chapinha de... Na lima. E é isso aí. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Quem quiser ver o resultado melhor, acompanha no Instagram, que nós temos que fazer os furos nos paralama interno ainda daquela caçamba. Instagram, arroba, Leonel Novak, né, pessoal? Tá sempre aí na descrição. Leonel sempre posta uns serviços dele aí, né, pessoal? É uma forma de a gente mostrar uns serviços que não aparecem no vídeo, né, seu Leonel? É isso aí. Às vezes o cara acha que são máquinas pra fazer, né? Claro que com máquina... É mais fácil, às vezes. Mais fácil, né? Mas tem aí seu preço também. Uhum. Então é isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo. O vídeo, como sempre, a gente diz que é simples, mas é trabalhoso de qualquer forma. Uhum. E é isso aí, pessoal. Um abraço pra vocês. Feliz Natal pra vocês, pessoal. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.